Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Arvorelli e o tema de hoje é Dá pra viver de batata? Será que é possível a gente montar um negócio e viver desse negócio? Será que dá pra viver de batataria? Será que dá pra viver de batata frita? Bom, algumas pessoas vão pensar isso de duas formas bem diferentes, vão dar outro. Eu tenho aqueles que já vão entender isso com muita facilidade e saber que nós estamos falando de... Você viver do negócio de batata, viver de batataria, ganhar dinheiro com isso, transformar o seu negócio com isso. Ah, vou colocar aqui o microfone. E outras pessoas vão pensar que assim, será que é viver de batata, é viver comendo batata até não ganhar... Mas será? Vê se tá dando certo aí. Eu esqueci de colocar o microfone aqui, mas eu vou colocar o microfone agora aqui no meio da nossa aula. É você que vai chegando aí, já dá um oi aqui pra gente pra saber quem é que tá aqui comigo. Opa, beleza? Tudo certo? Melhorou? Então, beleza. Foi mal, galera. Dei mole aqui com o microfone. Então, é isso, ó. Existem duas formas de você viver de batata. É comendo batata até o seu bucho não aguentar mais. E você ter ali um problema na sua saúde e parar no hospital. E o segundo é você ter uma qualidade de vida incrível, sendo dono do seu próprio negócio, sendo dono da sua própria batataria. E aí, nesse quinto episódio, nesse episódio número 5 do programa Batata Frita, eu vou te falar sobre como é possível você viver de batata. Assim, hoje eu, Rafael Alvoré, eu vivo de batata. Talvez você saiba ou não. Mas hoje, todos os meus negócios estão concentrados no segmento da batataria. Todos os meus empreendimentos estão voltados para o segmento, para o CCBA. O comércio culinário de batatas artesanais, que é onde você está aprendendo como entrar nesse mercado comigo. Você está aprendendo como se desenvolver dentro dessa realidade aqui. Parece que é um mundo paralelo, né? Quando eu falo de batatulanja, às vezes parece para algumas pessoas que estamos aqui vivendo num mundo paralelo. E eu sei como é que é isso, porque foi assim que eu senti quando eu adentrei nesse mercado. Me deparei com centenas de opções, não é nem centenas, acho que milhares de opções que eu poderia transformá-las em produtos. Esses produtos transformá-las em dinheiro. E é em cima dessa mentalidade, quando você começa a transformar as ideias, aqueles pratos domésticos ali em produtos, é que você vai se deparar com uma engenharia de cardápio. Se deparando com a engenharia de cardápio, consequentemente ou automaticamente, você já começa a ter aí a oportunidade de adentrar no CCBA e começar a viver de batata. Por quê? A principal forma, talvez até a primeira forma de você começar a viver de batata é montando a sua engenharia de cardápio. Só que, antes de você ter uma engenharia de cardápio completa, a maioria das pessoas, às vezes, acho que nem a maioria mais, mas uma parte dos batateiros começa apenas com um produto. Escolha, vou começar só com batata no cone, o outro só vai começar com a batata suíça, o outro só vai começar a trabalhar com a produção e distribuição em atacado. E isso não é um problema também. Dentro de tudo, ali você tem que entender que você tem que fazer uma ascensão. Não é que eu penso em fazer o que eu poderia, não. É que você vai ter que fazer até que você encontre ali o ponto de equilíbrio da sua jornada. E foi assim, ó, só pra você ter uma ideia, só um pedacinho da minha história aqui. Quando eu comecei, eu comecei lá em 2013, foi com as batatas espirais. Ali eu conheci as batatas espirais. Na época eu tinha algumas lojas de 1,99 e eu precisava ter os meus negócios ali, conhecendo novidades todo dia. Então eram muitas viagens que eu tinha que fazer. Às vezes nem muitas, né? Mas eu viajava com uma certa frequência pra São Paulo, indo pra 25 de março, indo pro Brás comprar bugigangas. Até que um dia um conhecido me indicou, olha, Rafa, existem sites que vendem pra você essas bugigangas direto do próprio Paraguai. Então você já pode comprar de lá os seus produtos. Alguns mandam até pra você pra cá, você consegue importar do Paraguai pra cá. E outros você já consegue separar. Quando você chega no Paraguai, você não tem aquela correria mais de ficar indo buscar a coisa. Você já vai direto no seu fornecedor e traz. Ou você já pode mandar isso direto com os ônibus lá que traziam pra gente. E aí eu comecei a estudar. E nessa busca ali dos sites que eu havia conhecido pra fazer essas compras, me deparei primeiramente ali com a batata espiral. E foi, como eu falei pra vocês, uma paixão à primeira vista. Me encantei, falei que coisa mais linda. Cara, eu tenho que montar um negócio com esse negócio, com essa batata aqui. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Provavelmente isso não tem. Primeiro, não tem na minha cidade. Com toda certeza, isso não tem no Brasil. Porque eu já viajei bastante, eu nunca vi. E o primeiro momento, quando você vai... Primeiro momento, quando você frequenta São Paulo, você sabe que se não tem São Paulo, provavelmente nos outros cantos do país, provavelmente aquela ideia ainda não está explorada. Salvo a questão cultural de cada um do estado. Falar, mas não tem a muqueca caprichaba lá no centro de São Paulo. Beleza, nós estamos falando de negócios, né? Então, em cima disso, ali surgiu aquela paixão e eu comecei a querer me dedicar. E nessa busca toda ali, montei o negócio. Aí, depois de algum tempo, só pra não aprofundar muito na história, minha empresa quebrou. Montei uma outra empresa de distribuição de alimentos. E ali foi um sucesso muito grande também. Mas com a crise de 2015, no Brasil, minha empresa também, por uma falta de organização, por uma falta de preparo, para não ter uma consciência de fato do que eu estava fazendo. Dinheiro na mão é vendaval, ganhando muito bem. Relaxei e falei, ah, a crise vai pegar. A crise pega quem não faz nada, né? E não foi bem assim como aconteceu comigo. A crise bateu na minha porta, fechei as portas, fiquei com uma barraquinha só de batata espiral, trabalhando, vendendo ali, ganhando apenas 200 a 500 reais ali por dia com a minha produção de batatas. Isso foi extremamente difícil, né? Isso foi extremamente difícil. Um cara que estava tendo faturamento aí, tendo lucro, lucrou. Não era faturamento. Lucro por dia de 5, 6 mil reais vim para um faturamento de 200 a 500 reais ali. Faturamento, não. Um lucro que sobrava de 200 a 500 reais. Então, isso foi muito complexo. E nessa busca, tentando melhorar o que eu tinha que fazer e até algumas perdas que eu tinha na minha produção, eu fui buscar quais eram outras opções de pratos que eu podia fazer com a sobra da batata espiral. E ali eu me deparei com engenharia de cardápio completa. Completa, coisa que eu não tinha percebido. E naquele momento eu comecei a falar, cara, é aquele outro prato ali, eu também consigo transformar aquele em um produto. E ali eu peguei aquele prato, comecei a transformar em um produto e trouxe para a minha barraquinha. E daquele outro prato, a galera falou, ó, eu não sei se você conhece, mas tem a batata suíça, você já ouviu falar? Eu, não. Pegava, anotava tudo ali. Igual vocês fazem aqui comigo. Ia começar a estudar, caçar receita na internet. Me virava ali, destruchava a internet em busca de receitas diferentes para poder implementar no meu negócio. E como a maioria eram em inglês, outras em indiano, que eu não entendia nada daquilo lá, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que buscar a forma de compreender o prato. E aí eu fui fazer vários cursos de culinária, né? Aprender como é que eram feitos, como é que eu poderia fazer aquela batata chegar no ponto. Eu apresentava a proposta para o professor do curso lá e alguns não tinham também nem ideia. Os caras só sabiam algumas porras de umas receitas lá e me ensinavam só aquela receita. Olha, essa daqui e ficavam uns pratos lindos, gostosos, mas mandava ele fazer outra coisa. O cara não tinha capacidade nenhuma do que ele estava fazendo. Só que eu tinha entendido a técnica de alguns pratos. A técnica do macarrão, por exemplo, aí eu fui pegar aquelas técnicas e aplicar na confecção do prato da minha batata. E no meio dessas misturas loucas aí, essas alquimias que foram surgindo, eu acabei construindo algumas técnicas de preparo. Uma delas, que é a mais famosa que você deve conhecer aqui, é a técnica batata. E em cima disso, eu criei o meu primeiro cardápio completo, cheio de opções de pratos pratos unicamente feitos 100% com batatas, né? Então eu tinha ali, o primeiro cardápio foi com 3, o segundo foi com 7 e o terceiro cardápio foram com 12 pratos. Meus primeiros negócios ali, quando eu entendi o CCBA, aí eu montei o primeiro cardápio ali de 7, com 7 e depois com 12 opções de pratos. E aquilo ali foi um boom. Ali o negócio na minha vida começou a se transformar, cresceu pra caramba, lucratividade a todo vapor, e ali eu comecei a ganhar dinheiro demais, né? Aí eu comecei testando isso, foi quando apresentei a oportunidade na internet, né? Existe um mercado que eu nomeei como CCBA, Comércio Culinário de Batatas Artesanais, até pra deixar bem claro. E em cima disso ali, eu acabei conhecendo muita gente, muita gente acabou me conhecendo e talvez foi isso quem trouxe você até aqui, por conta de um problema em cima do meu negócio, né? E em cima disso aí, eu percebi que tinha um negócio muito além do que eu estava pensando. Nessa jornada, acabei constituindo aí 73 pratos, que são transformados em produtos para serem comercializados, tanto com engenharia de cardápio, quanto em um cardápio fechado de uma batataria, como também um cardápio que eu poderia montar uma empresa de porte maior. E em cima disso é que nós vamos entrar. Cada um desses pratos foi me dando uma certa liberdade de conseguir alcançar novos tipos de clientes, novos formatos de prestação de serviço e também novos formatos de produtos. Em cima disso, a minha lucratividade me mostrou e me deu a permissão de responder pra você aqui agora que é sim possível você trabalhar e viver de batata. É sim possível você montar a sua batataria e viver das suas batatas, viver do seu empreendimento, viver do seu negócio. E, Rafael, isso é muito difícil? Olha, não é que é difícil, não é que é difícil, mas é algo que você precisa ter um comportamento empreendedor, você precisa ter uma mentalidade e algumas certas habilidades em cima desse projeto que vão te permitir chegar a esse equilíbrio de cardápio que vai te permitir ser bem pago. Então, olha só, os primeiros momentos que eu tive com a minha batataria foi quando ela começou a me dar uma rentabilidade mais agradável. Primeiro negócio lá, isso a gente está falando de anos atrás, né? Então, lá atrás, eu vou falar de números pequenos, mas que as referências desses números hoje, eu vou tentar, acho que eu não vou nem falar das referências daquela época, eu vou tentar falar como em média seria hoje. Então, uma barraquinha de rua já estava me dando ali, a minha meta era chegar a ter os 6 mil reais de lucro que eu tinha com a distribuidora de alimentos, que 6 mil reais, 6 mil e pouquinho, normalmente era o máximo que eu conseguia fazer até por conta de entrega, né? Então, a minha meta, o meu foco é aquela coisa, o que é visto, você não é desvisto. E eu estava tão limitado, eu tinha uma mentalidade de empreendedor tão limitada, ganhava muito bem, tinha algumas sacadas, bastante criativo desde o começo, mas estava muito limitado. Parece que assim, ó, já está bom demais, para que eu vou ganhar mais? Eu já ganho 6 mil reais aqui por dia, né? Então, aquilo me limitava no meu entendimento. E o que eu pensava? Poxa, eu vou fazer isso com as batatas. Então, o meu primeiro projeto foi alcançar uma meta de vendas de 6 mil reais com a minha barraquinha, uma barraquinha trabalhando. Só que, diante disso aí, eu comecei a observar que existiam outras formas, será que começaram a surgir outras opções de desenvolvimento do negócio que eu não estava presente para ela. O que aconteceu? Na minha barraquinha, eu comecei a fazer algumas campanhas de vendas em cima dela, que traziam mais clientes para fazer as compras, e nesse decorrer do tempo, os próprios clientes começaram a me mostrar outros nichos dentro do meu mercado que eu não estava presente. Então, quando isso acontecia, os clientes começaram a me convidar para prestar alguns outros tipos de serviço, né? E nesse convite para outros tipos de serviço, o que que acontecia? Eu comecei a testar. E nesses testes, o que que aconteceu? A galera começou a me pagar de uma forma diferenciada. Eu comecei a cobrar de uma forma diferenciada e observei vários nichos de mercado que me davam, quer dizer, vários nichos dentro do meu próprio mercado, dentro do meu próprio TCBA, que é o que eu vou falar para vocês aqui, que aumentaram a minha lucratividade. E de seis mil reais que já era minha meta, e para mim era um orgulho demais ter minha batataria ganhando ali simplesmente seis mil reais. Naquela época de seis mil reais, a gente está usando aqui como seria em média e, poxa, vamos falar de dez mil reais aí, tá? De dez mil reais. Então, assim, esses seis mil seriam mais ou menos uns dez mil reais hoje, né? E para mim era muita coisa. Só que com esses novos serviços, o que começou a acontecer? Eu comecei a me deparar com mais dinheiro e aí foi quando o negócio foi se aumentando, foi para onze, doze, treze, quatorze, vinte, até eu chegar a uma meta ali, a meta não, até eu chegar o teto ali que eu não conseguia passar de quarenta mil reais com as minhas batatas. Então, em cima disso aí, eu comecei a observar que existiam formas, sim, de fazer só esse quesito da batata. Desde o momento que eu estava trabalhando, que só tinha o faturamento ali de seis mil reais com as batatas, ali para mim já estava bom para caramba, ali eu já não tinha muita coisa diferente para fazer, não, até porque eu me acomodei naquele espaço. Dentre tudo, eu descobri várias outras coisas que poderiam ser feitas e que só hoje fariam mais sentido para mim, que eram o desenvolvimento de uma linha de produtos. Então, ali eu criei uma linha de produtos, batatas congeladas, produção em atacado, fornecimento para pequenos e médios empreendedores que queriam trabalhar com esses produtos em outros segmentos. Eu comecei a prestar serviços, serviços para igrejas, festas de aniversários, bufês, serviços para representação de marcas, estandes de vendas. Então, eu criei um negócio, assim, extremamente grande em cima das minhas batatas que me permitiram ter um faturamento mais agradável. Então, assim, limitando aqui essa média que eu apresentei para vocês de bater 40 mil reais, ela não era uma média comum, não era comum naquele momento. Porque a gente está falando de 40 mil reais, a gente seria por volta de, acho que de 50 para 60 mil reais mais ou menos hoje. Isso era dinheiro para caramba. Isso era dinheiro para caramba. Entendam uma coisa, faturamento não é lucro, faturar não é lucro, faturamento não é lucro. Certo? Entenda isso aí. E ali eu estava naquele momento tendo lucro com as batatas dessa forma. E eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se você tivesse hoje um lucro no seu bolso aí, um valor líquido que seria como seu salário pelo trabalho que você presta de 10, 15 ou 20 mil reais por mês, será que não daria realmente para viver com as batatas? Bom, para quem é a minha meta de apresentar essa realidade hoje, eu acredito que sim. Mas dentre tudo, eu tenho muita clareza para mim de que às vezes 10, 15, 20 mil reais para uns é muito, para outros é pouco e isso está tudo bem também, né? Só que cada um vai se entender em cima disso aí. Então, se esses números fazem sentido para você, é importante que você entenda que essa é uma oportunidade agradável para a sua vida. Essa é uma oportunidade inovadora para a sua família. É a oportunidade que você tem de construir o seu próprio legado com as suas batatas e ser possível de uma vez por todas você viver de suas batatas. Agora, lembrando que o seguinte, quem paga a conta não é simplesmente a sua paixão, né? Quando a gente fala muito dos negócios aqui, principalmente a maioria das pessoas que me acompanham aqui, são pessoas aspirantes a empreendedores, você que sonha em montar o seu próprio negócio, né? Ou você que já tem um negócio em atividade e precisa escalar, já não está enchendo o saco já essa disputa diária só de hambúrguer e de pizza, sempre a mesma coisa do mercado e você já se viu na oportunidade de oferecer algo completamente diferenciado aí para a sua clientela, para a sua região. E em cima disso eu quero te dizer o seguinte, quem paga a conta não é paixão, é resultado. Resultado é quem paga a conta, é quem paga boleto, é quem cobre cheque, é quem paga fatura de cartão, é quem traz qualidade de vida. Então, entenda uma coisa, as batatas são lindas e maravilhosas, são, são uma paixão da minha vida, né? Em quesito de negócios, mas a gente precisa se dedicar a entregar os resultados do que a gente está oferecendo no mercado. Nós precisamos alcançar os resultados que nos trazem ao caminho empreendedor de sucesso de fato. Agora, mas como que eu vou alcançar isso aí? É simplesmente me dedicando a entender como é montado uma engenharia de cardápio. A partir do momento que eu me entendo e já tenho habilidades para montar uma engenharia de cardápio, outras opções de comercialização vão aparecer para mim. Outras opções para que eu possa ter maior faturamento vão aparecer para mim. Mesmo que você nesse momento hoje esteja começando com o único prato, se você estiver começando hoje simplesmente com batata palito, por exemplo, nem batata palito, vamos lá, começando com a suíça. Rafa, como é que eu poderia fazer o meu trabalho com a batata suíça aqui, que é um dos pratos mais simples, um dos de menor investimento que a gente tem para fazer? O que eu poderia fazer de diferente? Bom, primeira coisa, entender e transformar esse prato em um produto, já na sequência esse produto se transformar também em um serviço. A partir do momento que o seu produto, além de fazer o que ele faz ali na sua comercialização direta, ele se transformar em uma prestação de serviço, a coisa muda completamente. E o que pode acontecer em cima disso aí? Você poderia, por favor, avisar dentro da comunidade dos alunos para mim, que a gente está tendo live aqui, e eu acho que eles vão gostar de entender algumas coisas que eu não falei com eles ainda também. Eu já estou entregando coisas de primeira mão aqui para vocês, nem para os meus alunos eu entreguei ainda, olha só que legal. E o que acontece? Em cima disso aí, tendo um produto e usando esse produto para uma prestação de serviço, você já dobra automaticamente o seu faturamento ou você aumenta aí 50% do seu faturamento para que você, porque assim, a nossa ideia aqui nesse episódio número 5 é que você entenda as formas que você tem para viver de batata. Eu respondi para você que sim, é possível, dá para viver de batata e em cima disso você ter condição de expandir ainda mais o seu crescimento, tá bom? Então, olha só, feito isso, transformou o seu produto em um serviço e como eu estava falando da batata suíça, suíça, por exemplo, você pega a batata suíça e você tem a sua barraquinha, você tem a sua barraquinha trabalhando ali, então você faz a sua batata suíça, entrega para a galera, vendeu ali no dia, você vai ter seus faturamentos entre 500 mil reais ali todo santo dia, beleza? Tá, beleza. Agora, como é que eu posso fazer isso? Será que 500 mil reais todo dia de faturamento e a nossa margem mais ou menos de lucratividade ela varia entre 50 e 60% a gente consegue bater quase 70% aí com a batata suíça, né? Será que isso dá para manter o que você quer? Aí você sabendo ali essa margem você faz o seu cálculo aí baseado em mil reais mais ou menos por dia. Só que em cima disso aí você desenvolve um novo formato de entrega que é o delivery. Você pode ter o disque entrega ou o delivery ali e automaticamente você já tem um aumento no seu faturamento. Ou seja, você tem a barraquinha trabalhando lá com você, os clientes passando no seu PDV ali no seu ponto de venda comprando o seu produto e também no seu próprio celular você pode estar ativado ali com a sua entrega pelo iFood, Uber8, Rappi ou qualquer outro aplicativo que você deva conhecer por aí e você tem as suas vendas sendo ativadas ali. Outra forma também que você consegue fazer é trabalhar com a batata suíça no formato congelada, certo? Ah, é possível fazer batata suíça congelada? Sim, você pode fazer a batata suíça congelada embalar essa batata e comercializar para o seu cliente para os mercados da sua região com a venda em atacado e eles colocam lá igual a gente compra lasanha congelada o cliente vai comprar a batata suíça congelada colocar no forno microondas aquecer pronto ou colocou no forno ali e deixa aquecer o negocinho pronto você cortou com o meu delicioso maravilhoso a gente tem um produto top de linha para poder colocar você já expandiu você saiu lá só da barraquinha foi para o delivery do delivery você foi para uma produção em atacado ali ou seja você está remodelando reformatando quer dizer reformatando eu acho que você está formatando um novo produto aí no mercado para poder oferecer para a sua clientela em cima disso você já comecei na barraquinha já estou tendo um lucro top ali mil conto fui para o delivery o delivery já é quase que vamos colocar mil reais também você já foi para dois mil reais de faturamento aí você foi para a produção em atacado produção em atacado não tem nada que eu conheça hoje que venda mais do que a produção em atacado certo aí eu começo a fazer uma produção em atacado ali da batata suíça congelada taco nos mercados e aqui eu vou vamos colocar para a média de seis mil reais de seis a dez mil reais ali por dia trabalhou para caramba conseguiu produzir entregou ganhou dinheiro show de bola então um dois com dez doze mil reais aí o que você pode fazer para poder aumentar ainda mais o que você está fazendo oferecer a sua produção a sua prestação de serviço como é que eu posso fazer uma prestação de serviço hoje Rafael bom você pode fazer a prestação de serviço colocando suas batatas nas festas de aniversário prestando seu serviço para buffet você oferece seu serviço como você entrega você vende as batatas congeladas para o buffet a um valor x diferente da produção em atacado e a sua própria empresa até porque você já tem hoje os seus colaboradores nesse momento provavelmente você vai lá e presta o serviço de preparação desses pratos você vai preparar as batatas nessa festa de aniversário nessa festa da igreja nessa festa do da empresa ou qualquer coisa parecida né então em cima disso aí é possível você ter uma prestação de serviço outra forma de você oferecer seus produtos para vocês que tem loja sei que você tem hoje já tem uma uma lanchonete eu tenho uma pizzaria eu tenho uma hamburgueria então eu vou tomar uma água aqui eu já tenho tudo isso aqui na minha cidade o que eu poderia fazer diferente que aguinha boa o que eu poderia fazer de diferente em cima disso aí é apresentar a prestação de serviço na sua loja aí de um de um rodízio então você pode fazer Rafa tem como fazer rodízio de batata tem você pode fazer rodízio de batata suíça você pega uma batata suíça e faz aquela aquela de tamanho 20 grandona corta como se fosse uma pizza e você vai entregando ali para a galera dessa forma também no seu delivery no seu disco entrega você pode transformar a sua batata suíça em uma suíça gigante para ser comercializada também aí com a caixa de pizza e você manda para a sua clientela também então tem a prestação de serviço de rodízio onde que eu posso prestar serviço em todos os eventos que eu acabei de citar para você festa de aniversário igreja empresas praças de alimentação você pode prestar serviço e assim sucessivamente então é possível que você faça isso outra forma de você fazer rodízio é com as fritas mesmo a batata frita palito você vai lá normalmente como é que eu fazia eu pegava baldinhos desse material aqui aqueles baldinhos tipo o baldinho de criança na escola só que de inox e aí eu colocava um papel alumínio dentro e colocava as batatas o cliente chegava lá ele comprava a entrada dele a permanência no ambiente ali e ele podia comer batata até ele não aguentar mais aí eu tinha rodízio de que? de batata recheada batata suíça batata espiral e a batata palito não tinha normalmente eu não colocava outros não só quando eu fazia workshops eu tinha uma variação um cardápio ali bem mais modelado mas fora isso um dos meus rodízios era simplesmente sentava o pau em batata a galera pegava o baldinho o baldinho esvaziou o meu colaborador que estava passando por ali já viu o baldinho vazio já tirava aquele e colocava outro no lugar certo? e isso é muito legal de você fazer tá? então dá pra você trabalhar com várias vertentes da batataria existem vários segmentos que nós podemos explorar pra ter um maior índice de faturamento e tendo um maior faturamento você automaticamente vai conseguir ter a liberdade de dedicar o seu tempo com maior qualidade de forma mais estendida pra sua batataria você conseguindo dedicar mais tempo aumentando o seu leque do mesmo produto aumentando o seu o seu leque ali com serviços também automaticamente você aumenta o seu faturamento aumentou o faturamento aí querida não tem quem te segura não explodir isso o engenheiro de cardápio de cardápio fica algo muito mais fácil então quando vem aquela dúvida na sua cabeça poxa Rafa montei a batataria você que montou a batataria montei a batataria comprei tudo e agora o que que eu faço? ou você Rafa montei tudo montei a loja tá aqui e agora o que que eu faço? aí é a hora de você explorar ainda mais os serviços que você tem é readaptando o seu produto a necessidade que você tem é do do seu ambiente aí do PDV que você tem e também implementando ali prestações de serviços tá bom? então pensa nisso a partir de agora de uma forma muito dedicada pensa nisso de uma forma muito grandiosa ao ponto de bater os números que a gente tá falando aqui eu sei que como eu falei que bater 50 60 mil reais hoje pra alguns é pouco pra caramba pra mim também eu já considero que é um número pouco só que se você observar a margem de lucro porque tem empresário aqui é dono de alguns outros tipos de de produtos de lanchonetes de outros formatos que tem faturamentos ali que tem empresa que tá faturando 500 mil aí por mês cara só que a margem desse cara ali a margem de lucro em cima desse produto ela é baixíssima aí de 500 mil sobra 50 pra ele porra pensa você fazer toda a dedicação de uma produção pra faturar 500 mil reais pra te sobrar 10% desse valor será que realmente vale a pena? eu sei que 50 mil reais na conta independente de você tá vendendo 500 mil pra sobrar só 50 tá tudo bem mas hoje com as batatas por a gente ter uma margem de lucro muito relevante por nós termos uma margem de lucro extremamente nossa vou engasgar por nós termos uma margem de lucro extremamente grande e autoritária nesse mercado dá pra você trabalhar de uma forma maior por exemplo se faturando se você fosse um faturamento de 500 mil reais ali sobraria 60% desse valor pra você tá você só precisa ter processos de preparo correto e simplesmente oferecer ainda mais uma prestação de serviço e quando você trabalha por exemplo você tem uma hamburgueria ou uma pizzaria uma pizzaria até que dá pra você fazer em festa de aniversário mas hambúrguer você vai dar hambúrguer pra todo mundo da festa dá pra fazer isso? dá pra fazer mas será que a galera realmente vai estar entrosada em cima desse pensamento então já comece a preparar sua cabeça pra entender o seguinte existem outras formas de você expandir o que você tá fazendo hoje expandir a ideia que você tem hoje por exemplo eu falei até agora só de batata suíça foi a primeira ideia que eu apresentei pra você se a gente fosse falar de batata palito você tem trocentas outras opções pra você apresentar e como eu falei também aqui o rodízio o cara compra o refil e ele vai igual aqueles refil do Burger King com refrigerante você vai lá só vai enchendo e comendo até você não aguenta mais você acha que o cara consegue comer muito? consegue galera o povo come batata pra caramba o negócio vende muito mesmo a galera ainda mais quando é rodízio a galera senta o pau acho que eles enfiam batata até no bolso pra levar pra casa tanto que o negócio é gostoso então em cima disso aí você tem que ter bons preparos se o cara vai comer muito e ele só que ele paga muito bem por exemplo a entrada de um rodízio de batata frita aí é 40 reais 50 reais porra pensa o tanto de coisa que dá pra você fazer com essas batatas ele não consegue comer 50 reais de batata a gente tá falando de batata que a gente compra comprando de forma certa você vai tá pagando 3 reais ali no quilo a sua produção eleva esse valor aí pra 4, 5 reais por cada quilo o cara não consegue comer 2 quilos de batata ali na sua batataria não até por conta da variedade de pratos que você tem pra oferecer isso aí o cara não ele come muito mas ele não ele não não te atrapalha em cima disso não e vai ter gente que fala ah Rafa mas eu conheço uma galera aí eu por exemplo eu como pra caramba mas é você não é todo mundo que é desse jeito não ali você vai se encontrar num ambiente que tem entretenimento e tudo mais e isso não permite que a pessoa consiga ficar ali comendo o tempo todo vai comer muito? vai e é ótimo isso que ele coma bastante dentre tudo isso é montado de uma forma que a nossa lucratividade não seja afetada o lucro que nós temos em cima do nosso negócio com as batatas não é algo que vai te atrapalhar em nenhum momento então olha só dito isso vem aquela questão né Rafa bom se é possível chegar a esse nível de faturamento eu estou começando agora não montei nada ainda mas já estou me preparando inclusive estou lá olhando na sua loja para poder verificar os equipamentos lá na loja do batateiro Rafa beleza se dá para fazer números assim e eu que estou começando às vezes parece que é algo muito grande para mim como é que eu devo me comportar nesse primeiro momento aí como é que eu faço para que esses números se tornem de fato uma realidade na minha vida no meu projeto o que eu posso fazer dito isso com qual prato você me indica começar ou qual é o melhor prato para eu começar qual é a melhor batata para eu começar as minhas atividades você tem tantas opções você apresenta aí 73 opções qual seria a melhor opção então o que acontece quando você tem uma quantidade de opções tão grande quanto essas fica algo bem complexo de eu te dizer assim ó você vai começar por essa aqui porque eu não sei o que você quer fazer cada prato vai te dar um trabalho diferente certo vai te dar um nível de trabalho cada prato vai te dar também uma lucratividade diferente dos outros então é importante você entender o que você precisa fazer para cada um e cada prato ele vai te dar uma formação de serviço e uma linha de produtos específicos o que você precisa fazer hoje é entender por exemplo como é que você está podendo começar como é que é a modelagem desse projeto que você quer fazer para que isso gere o resultado que você está prospectando por exemplo tem gente que fala assim Rafa então eu quero trabalhar com batata palito e a batata palito eu vou vender em atacado porque eu vou fazer na produção artesanal igual você ensina ali na produção artesanal e eu pego essa batata modelo e levo para a lanchonete do pessoal só que eu quero fazer congelada porque eu preparo um monte e vou entregar beleza por mim está tudo bem você trabalhar com batata congelada não é o melhor caminho já vou adiantar isso para vocês não é o melhor caminho só que aí se você trabalha com batata palito por exemplo congelada você tem que saber o seguinte que você vai congelar essas batatas para essas batatas permanecerem congeladas elas precisam ter um armazenamento onde que você vai armazenar essas batatas aí você fala eu vou ter que ter freezers então você pode pegar e colocar tudo dentro de freezer só que para uma distribuição em atacado gente é porque às vezes quando estão começando vocês não tem clareza não tem noção da quantidade de batata que a gente consegue vender esse troço vem demais e aí daqui a pouco você vai ter que ter mais um freezer dois, três, quatro daqui a pouco você estendeu você tem um monte de freezer trabalhando ali o custo dessa produção também ele vai ser validado de acordo com esse tanto de equipamento que está trabalhando ou seja quantos freezers você tem ali a quantidade de conta de luz que você está pagando a manutenção desses equipamentos se você tem uma quantidade maior de maquinagem trabalhando no mesmo ambiente você vai ter que fazer alguma ventilação específica para isso se você precisar de um ambiente maior você vai precisar locar um ambiente se você não tiver a sua própria loja aí você vai aumentar no seu aluguel e tudo isso se você está aumentando muito você tem que aumentar a questão de funcionário tudo isso tem que ser baseado no seu custo então na hora de começar você precisa entender para onde a sua engenharia de cardápio está sendo segmentada beleza? você não pode hoje não é que você não pode você pode fazer o que você quiser mas o ideal hoje não seria você começar trabalhar com a batata chips agora estou fazendo produção em atacado de batata chips e aqui do lado eu já estou fazendo o preparo da batata palito para ser congelada bom você vai ter extrema dificuldade para sustentar esses dois ambientes se conversando ali se você vai trabalhar com um segmento onde depende da fritura direta ali sem um processo de branqueamento mas com gorduras quimicadas por exemplo é ideal que você pegue uma sequência uma sequência de linha de produto ou seja você começou com a chips da chips vai para a espiral da espiral para a palha da palha você vai para a linha de batata da linha de batata você vai simplesmente trabalhando com a linha de chips ali agora eu vou trabalhar com a linha de massas como é que eu vou trabalhar com a linha de massa aí você vai para a batata palito aí você vai para a batata recheada você vai para a suíça congelada e assim sucessivamente então entenda primeiramente a linha cada linha desses produtos vai te dar um faturamento diferente do outro cada uma dessas linhas vai te dar um faturamento completamente diferente do outro Rafa quanto que eu consigo ganhar hoje com cada uma das batatas eu não consigo te dar essa resposta infelizmente não é uma resposta que eu consigo ter clareza e específica para te falar agora já que a gente está fazendo essa aula aqui ao vivo também mesmo você que vai assistir essa aula depois já gravada já aí no nosso futuro no nosso presente hoje você está assistindo no nosso futuro é o seguinte você vai dizer que para mim me dê uma ideia de prato aqui quanto Rafa eu quero começar com a batata X aí eu vou te dizer os parâmetros mais ou menos de quanto em média você poderá ganhar mas dentre tudo você precisa fazer o seguinte definindo o primeiro prato que você vai trabalhar o primeiro produto que vai ser comercializado em cima desse produto você vai desenvolver a sua cartela de opções de pratos ou seja se você vai ter a batata espiral beleza a batata espiral é uma batata cortada em formato de chips frito frita bem sequinha e crocante depois regada com molhos e pronto é isso aí essa é a primeira opção a batata ali desse jeito segundo ela pode ser uma batata recheada recheada também você vai pegar e fazer a batata recheada terceiro batata espiral recheada com recheios por cima terceiro essa batata ser feita e produzida em atacado você produz essa batata ali empacota ela para ser vendida em atacado e mesmo que não seja atacada a batatinha empacotada mas você tem ali o serviço para ser prestado com a distribuição em atacado outro formato essa batata sendo oferecida simplesmente com serviço ou seja você vai para serviço de festa de aniversário por exemplo e trabalha na produção ali com a galera qual é a próxima opção que a gente tem fazer essa batata no formato espiral dog e essa espiral dog para o cliente comercializar que ele enche mais a barriga só que espiral dog congelada também ou resfriada que você produz e distribui também em atacado ou congelado para as conveniências da sua cidade lanchonetes da sua cidade e basta eles aquecerem e entregar esse produto para o cliente então assim você vê que a gente está falando só de batata espiral olha a quantidade de opções de serviço que você pode prestar a quantidade de opções de outros pratos que podem ser prestados com essa mesma batata então isso te permite entender um parâmetro ou seja você abre um leque de opções ali com o mesmo prato tá bom esse mesmo prato abrindo esse leque de opções vai facilitar extremamente a sua vida vai facilitar muito a sua vida e automaticamente nós conseguimos expandir a nossa lucratividade fala então vocês viram o tanto de opção que vocês tem para trabalhar com a batata espiral essa batata espiral que eu falei da dog ali você vai ter que fazer é a tempura para poder fazer o resfriamento dessa batata para depois ser comercializado então assim você tem ali sete opções de trabalhos com o mesmo prato faz sentido para você sete opções de trabalho com o mesmo prato isso a gente falando só com a batata espiral agora vamos citar a questão da batata suíça se isso está começando a fazer sentido para você já curte aqui para eu poder ter clareza se é isso mesmo que está funcionando para vocês se é isso mesmo que vocês estão querendo para o desenvolvimento e montagem da sua batataria então começa a marcar os dedinhos no like para o negócio acontecer show de bola então vamos lá vamos falar de batata palito agora como é que você poderia expandir para ter um melhor faturamento com o seu projeto bom a gente começa com batata palito e aí você vem lá e coloca por exemplo batata no cone então você começou com batata no cone a batata no cone ela pode ser comercializada também em copinhos você pode pegar esses copinhos tipo aqueles copinhos descartáveis mas tem os copinhos específicos para aguentar alta temperatura que você pega a batata tirou da fritura e você enche os copinhos e começa a comercializar onde que eu faço essa distribuição dessa batata nos copinhos você consegue trabalhar isso em festas de aniversários em eventos de empresas eventos de igrejas onde você pode só entregar esses copinhos só podem ser comercializados não distribuídos em festas beleza então se você for para uma festa de aniversário pegou uma prestação de serviço para fazer batata frita em uma festa de aniversário não ofereça batata no cone a não ser que você faça pequenos cones pequenininhos com a sua marca com o seu telefone aquele cone mini cone ele já tem que servir para o seu projeto como um cartãozinho de visita seu e ali o cliente leva para casa o conezinho e lá ele já lenda poxa vou convidar a seguir para a minha festinha também então entenda isso aí com clareza como isso deve ser feito porque que deve ser feito segunda forma de você trabalhar com a batata palito porções você pode fazer porções para comercialização desses pratos aí na sua região fazendo porções com frango com bacon calabresa ou seja aquela famosa batata de marechal Hermes aquela é uma das opções que você pode estar trabalhando com a batata palito a batata de marechal é uma opção que você consegue fazer aí na sua cidade na sua região não entenda que só porque a batata de marechal está lá de frente para a estação do metrô é que funciona não é ela funciona ali porque os caras criaram ali uma praça de alimentação entre eles aquele quando eles começaram a primeira batataria ali o cara teve essa sacada de observar o ponto que ele estava localizado em cima disso ele foi se desenvolvendo uma praça de alimentação não é que é uma praça de alimentação lá mas ali é uma praça rodeada de vários pontos que a galera consegue se alimentar então você pode fazer isso também na sua região aí na sua cidade isso é simplesmente possível e se não é possível você fazer isso de forma aberta ao público você pode oferecer a famosa batata de marechal Hermes simplesmente pelo delivery você pode fazer pelo diz que entrega também essa compensação aí pra sua clientela outra forma pegar aquela caixa de pizza né aquela caixona de pizza e encher de batatas fritas ali também com as porções quando você pega o mesmo produto e modifica a embalagem dele os clientes gostam mais ó me dá essa garrafinha aqui ó é pode ser qualquer um aqui ó água mineral essa aqui é uma água mineral certo só que eu prefiro essa água mineral dentro da minha garrafa de água mineral certo então o que aconteceu isso aqui cabe talvez acho que menos água do que essa aqui só que eu gosto dessa então por mudar de embalagem eu já preferi dedicar o meu investimento pagando mais caro essa garrafinha aqui é bem mais cara inclusive eu ganhei isso aqui do meu grupo de o meu grupo lá do de mentoria do meu mentor de negócios né então eu ganhei de lá só que assim se eu tivesse que fazer o investimento só que eu paguei eu ganhei eu paguei pra ganhar né um negócio desse daí é é em cima disso aí o que que pode ser feito você agregou e na modificação do 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 formato do prato ao no formato da embalagem automaticamente você já começa a ter lucratividade a galera deixa de olhar pra aqui dali e olha pra novidade tá certo então você fazer essa modificação pode trazer muitos resultados outra opção com batata palito trabalhar com a barca aquelas barquinhas que você que a galera trabalha com com açaí você colocar as batatas mas uma opção pegar essas batatas e transformar ali na pirâmide de batatas fritas que que é uma opção bem interessante também Rafa mas aí tem outra mais tem você pode colocar em vez de ser a pirâmide você fazer na torre de fritas aquela torre a torre o cilindro de batata frita gigante ali de 15 a 30 centímetros você pode utilizar dessa forma também qual outra forma que você pode fazer que a gente pode tá fazendo bom aqui já tá bom só pra você ter noção e clareza aqui nós já chegamos na venda direta de barraquinha no delivery que você pode comercializar na distribuição em porções com a batata palito você pode fazer batata palito com produção gourmet ou seja batata palito congelada de forma gourmet pra distribuir atacado pras lanchonetes da sua cidade então tudo isso é aumentando a sua lucratividade fazendo com que que você consiga verdadeiramente montar um negócio e viver das suas batatas viver com a sua produção de fato ali gerando os resultados que você precisa e aumentando consequentemente o seu faturamento tá bom então qual que é a melhor batata pra começar Rafael bom depende do que você quer fazer tá depende porque se você for começar hoje ó vamos falar batata espiral batata espiral não batata suíça que eu comecei se você for começar hoje com batata suíça você vai precisar até de investimento aí por volta de 500 reais pra começar um negócio simplesinho tá você quer fazer um negócio mais profissionalizado ali aí mil reais você já tá com um negócio de batata suíça assim ó top de linha de mercado isso pra gente trabalhar de formato delivery se você quiser começar também pelo delivery com a batata espiral aí o seu investimento já é maior você já vai precisar entre 2 mil 2 mil e 500 reais ali pra que você tenha um bom resultado se você vai começar com batata palito entre 1.500 e 2.500 reais também então isso vai variar na sua disposição para investimento e as exigências que você tem dentro do seu mercado qual é o conceito estrutural que você pode estar vai estar adotando agora pra que você tenha um melhor faturamento hoje pra que você bata esses números de 10, 20, 30 mil reais eu te aconselho trabalhar com segmento de batatas fritas qualquer um dos formatos qualquer um dos pratos que tem um segmento de batatas fritas você vai ter um resultado mais agradável Rafa eu não quero trabalhar com batata frita eu queria uma coisa que não fosse frita eu queria uma coisa diferente o que você me indicaria pra eu ter um número como esse também aí é interessante você ir pro segmento das batatas assadas e aí a gente vai pra batata recheada batata assada e recheada então aí você já vai ter um quantitativo de vendas interessante e um qualitativo no faturamento também interessante que você consegue ficar dentro desses números como eu tava ressaltando se você quer começar com o seu negócio dê preferência pra começar a sua batataria com segmentos de batatas que sejam fritas tá bom e você pode trabalhar com fritas na airfryer não quero trabalhar com frita por conta da gordura que eu sou uma pessoa saudável e quero oferecer uma alimentação mais saudável aqui pros meus clientes então pega e trabalhe com a batata frita na airfryer você pega na airfryer ali e você faz que você não utiliza gordura na sua fritura e você pode agregar um preço mais alto até pro seu cliente aqui eu não consigo fazer muitas porções ao mesmo tempo por conta que leva ter um processo de preparo aqui pra essas batatas então você consegue trabalhar com a batata sem gordura um negócio mais saudávelzinho como você pode estar imaginando e conseguir oferecer uma novidade no cardápio e uma inovação na comercialização de seus produtos basta comprar ali uma 5 ou 10 airfryer e fazer o seu trabalho 5 ou 10 airfryer você vai estar fazendo investimento aí por volta de mil e quinhentos reais e é muito simples comprou a batata colocou lá dentro ligou a máquina tá pronto certo depois disso tira entrega pro cliente coloca mais e vai fazendo não dá pra você trabalhar assim você só vai ter um consumo de energia que tem que ser validado na montagem do seu custo então tome cuidado se essa é uma ideia eu já tenho alunos hoje que já estão segmentando pra isso que trabalham prestando serviço para como é que chama lá dos velhinhos lá como é que chama pra asilos e vilas de pessoas com número com a idade mais avançada e também é vilas de crianças ali também então eles já precisam fazer essa modificação e já está funcionando tá sendo um sucesso fica aí com Deus valeu tchau 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 tchau